Eu tenho que ter mais, fique ligado, já não é mesmo. Atenção você que tá aqui. Eu quero matar 10 modelos novos, 10 modelos novos, 10 modelos novos. Tá acabado? Na planejamento você compra essa cama bonita por... 10 pagamentos de 99 e ainda... E ganha de presente esse colchão pra dormir um sono gostoso. Fica aí que a gente volta já já. É isso aí.